Em patrulhamento na avenida D'Ambrose Piva, no município de Marmeleiro, policiais militares avistaram um veículo Volkswagen Gol com placas de pato branco andando em alta velocidade. Seu condutor demonstrou nervosismo ao avistar a viatura e, quando abordado, empreendeu fuga, colidindo com uma rotatória capotando o veículo. Quando a viatura chegou no local, os dois empreenderam fuga entrando em vários lotes, em vários terrenos baldios. E a equipe perseguiu em busca aos mesmos e foi localizado um dos elementos, o qual foi identificado por Daniel, que tem nacionalidade argentina. E o outro, ele informou que é um indivíduo conhecido como Gibi de Beltrão. Foi realizado buscas, mas o mesmo não foi encontrado. Após consulta no sistema, não foi encontrada nenhuma irregularidade quanto aos documentos do veículo. Entretanto, em buscas no interior do automóvel, foi encontrada a documentação e o celular de seu proprietário, que ainda não tinha conhecimento do furto do veículo, sendo orientado a tomar as providências cabíveis. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri